Gostando do filme? É, desculpe, mas eu lhe conheço? Não, mas eu me apresento. Meu nome é Hélio Taborda. Então, tá gostando do filme? Mais ou menos, né? O filme dá cheio de cortes. Quase não dá pra gente entender a história. Olha, que tal a gente assistisse mesmo o filme lá em casa, hein? No meu vídeo cassete. Na sua casa? Mas eu não tô entendendo. O senhor nem me conhece, tá me chamando pra assistir um filme na sua casa? Eu posso saber por quê? Que que eu diga? E aqui constam 15 funcionárias. Bem, resumo da situação. Essas 15 funcionárias me parecem funcionárias fantasmas. Se isso for confirmado, eu vou ter que pedir um inquérito. Meu amigo, por que é que o senhor não para de pensar em coisas fantasmas? E não passa a pensar em coisas reais, faltáveis? O que, por exemplo? Grana? Muita grana? Grana que pode comprar até coisas do além. Eu não estou entendendo aonde o senhor quer chegar. É o seguinte. Eu fiz uma grana fantasma. O senhor desaparece fantasma. Ninguém sabe. Ninguém viu. É isso aí. Ah, agora eu estou entendendo aonde é que o senhor quer chegar, não é? Pois fique o senhor sabendo que pra mim não existe dinheiro no mundo que pague o prazer que eu sinto de colocar as minhas mãos num corrupto. E se o senhor me permite, eu vou dar mais uma vasculhada. Esse não é do ramo. Previsão do tempo para este final de semana é de muito sol. Com pancados e chuvas esparsas. O senhor não quer levar essa moça pro senhor, senhor? Vai levar eu pra ele pra quê? É que tu tá em osso e pele. Quer dizer, o osso, o senhor dá pra cá, entendeu? E a pele, o senhor faz um tamborim. E aconteceu uma coisa que ele deixou meio grilado, viu? O que foi? Algum problema, Taíde? Não, é meu filho, né, que ele resolveu pedir de Natal, de Papai Noel, um brinquinho desses de ouro, né? Esse pra botar aqui na orelha, né? Xê, rapazinho, o que é que você vai fazer? Já tô fazendo, né? Eu vou submeter esse moleque a uma terapia ocupacional intensiva. Esse negócio de escola pra casa, de casa pra escola, e não fazer mais nada, isso aí que provoca essas distorções. Cê e ele? Está assimilando bem essa terapia? Cê tá? Cê não imagina o que é que ele tava fazendo quando eu saí de casa. Não faço a menor ideia. Tricô! Cê olha o que você não vai me arranjar, né? Tá, vai, 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 vai buscar esse bairro, vai buscar esse bairro, deixa comigo. Nós vamos acabar com a nossa dívida, jojoca. Ei, minha gente, minha gente, quem é que vai assinar o livro aí pra acabar com a dívida? Quem é que quer se habilitar a acabar com a nossa dívida? O senhor, o senhor quer assinar? O que você acha dessa ideia patriótica, Logueira? Bem, se todos colaborarmos, quem sabe dá certo, né? Olha, faz favor, assina aqui pra pagar a dívida. É isso aí, qualquer quinhentos cruzados serve, meu amigo. Olha, faz favor, olha isso aí. Bem, que beleza. Um grande patriota. Muito bem. Vai assinar, vai assinar aí pra pagar a dívida. Olha esse dinheiro. Muito obrigado. Dá o seu, Logueira. Muito obrigado. É isso aí, um cidadão brasileiro. É pra acabar com a dívida, mas é claro, Berenice. É pra acabar com a dívida. Olha aqui. Pode muito. Ó, patriota. Maravilha. 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 Zé. Olha, olha, eu trouxe o banco, Zé. Que nada, fala aqui, olha aqui. Não precisa de mais nada aqui. Ainda estamos cheios, rapaz. Olha aqui. Muito obrigado. Ótimo. Hora de Deus. Quanta grana. Vai dar pra tu pagar as tuas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro. Caralho, o que foi que o senhor disse? Eu tô dizendo que o dinheiro que Zé arranjou ainda vai dar pra pagar todas as dívidas dele. Ainda vai sobrar dinheiro. Ah, então o dinheiro é pra pagar as dívidas desse, vergonha? Eu achei que eles estavam arrecadando pontos pra pagar a dívida externa do país. Zé, devolve o dinheiro deles, Zé. Devolve nem muito, rapaz. Dinheiro emprestado não é roubado. Então você pede moratória, conversa com ele. Não, mas peraí, rapaz. Não faz isso, não. Peraí. Não, 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 não. É a alma, Mariana. É a alma. Boa tarde, Zona. Boa tarde. Boa tarde nada. Meu namorado ligou comigo. Claro, ela não tá com nada. Fute, peraí. O senhor é que deve tá cego. Ela tá com tudo. Você disse que eu sou fútil. Falou que é fútil? Mas já pode ser fútil, mas é útil. O senhor sabe que ela não dá o mínimo valor à alma. E o senhor não dá o mínimo valor ao corpo. O Geraldo cismou com isso só porque eu disse que a alma é feliz quando o corpo é feliz. Isso não tem nenhum fundamento. O oposto é que é virídico. Olha aqui, primeiro lugar, a alma. Depois, o corpo. O senhor não concorda? Bom, isso de fato, o senhor tem razão. Depois o corpo, é claro. Ele disse que o meu corpo é pó. E em pó vai se transformar. Ele falou que é pó? A luz. Se ele falou que seu corpo é pó, minha senhora, é porque não entende nada de sólido. E quer saber de uma coisa, Mariana? Até nunca. Não, 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 não. Ih, amor, olha ali uma garrafa boiando. Ih, benzinho, o que tem dentro dessa garrafa, hein? Vai saber disso aí. Ima anticoncepcional. Ima anticoncepcional? Agora é tarde. É, é, é. Ai, dizei falecido meu, existirá um marido menos feio do que você para uma triste viúva como eu? Sim, porque o nosso criado Marisia ainda não morreu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom dia, Marisa. Bom dia, Marisa. Ah, espane o quadro do falecido. Nem mesmo morto, ele perde esse ar de poeirado. Dizionado, deixa eu te operar aí, tio. Ah, vamos, fica quietinho aí, fica quietinho aí. Fica quietinho aí. Saúde, Marisa. Obrigado, obrigado. Ô, falecido, com todo respeito, hein? Mas depois que tu morreu, a tua patroa virou uma gata. Dá pra você, Marizia. Você tem que conquistar a minha mulher antes que apareça outro. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não quero. Ela gosta de você, Marizia. Vai lá. Uma boa cantada, ela é todinha sua. Falando sozinho, Marizia. Não, 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 senhora. Não, senhora. Eu tava pensando alto. Pensando alto. Eu tava pensando alto. Pensando alto, pois é. Você é, senhora. Eu tava pensando alto. É tua chance, Marizia. Ataca. Sabe o que que é? Eu tava pensando o seguinte. Que a senhora é uma mulher nova, uma mulher bonita, né? Então, a senhora podia arranjar um homem assim, também novo, bonito. Bonito. E você conhece algum homem jovem, elegante, bonito, Marizia? É só olhar em sua volta. É? Quem, Marizia? Eu. Ah, é você. Bem, é que eu não estou procurando um criado. Eu estou procurando um homem. Ô, Marizia, escuta. Tu sabe que criado agora não é mais homem? Não. É, o que tá acontecendo aí, sei lá. Não existe, Marizia. Não desiste. Não existe. Marizia, atenda o telefone, por favor. Ah, bom, não. Deixa o telefone, por favor. Você sabe. Calma aí, não fica mesmo. Vai firme, Marizia. Vai firme. Atenda rápido, Marizia. Quem sabe possa ser o meu futuro marido, né? Claro. Alô? Sim, é da casa da patrulha viúva. É, viúva boa. Sim, senhora. Ah, pois não. Ela tá, senhora. É, quer falar com ela? Não, o falecido não tá. Não, senhora não tá. Não tá. É pra senhora. É, é homem ou é mulher, hein? Bom, é... Pela voz parece ser homem. Só que eu não vi força. Bom, se for homem, você diga que eu já cheguei. Mas se for mulher, diz que eu tô viajando. Alô? Sim, pois não. Quer falar com ela? Ah, pois não. Ó, tchau. A voz é grossa, viu, dona? É bem grossa. Ai, ai, meu Deus, é homem. Então, obrigada. Então, obrigada. Alô? Quem? Roberto? Marizinha, Marizinha, é o dono do armazém. Aquele bonitão. Marizinha? Irmão, vai o estoque de secos e molhados. Já vi tudo. Marizinha? A minha vida é toda, tudo, hein? Todinha é tua. Eu não quero saber de homem nenhum botando as mãos da minha mulher. Pois é, mas eu sei, ela não quer, ela não quer. Que bom, você me dá, Roberto. Solitária. É. Ih, eu já estou cansada de ficar olhando para a cara do falecido. Traidora de deduzco! Espera aí, senhor. E o mundo não reage, para com isso. Viajar sem você, Roberto? Claro que eu quero. Ah, eu também vou. Que isso que o mundo não viaja? Não, não tem problema, não, não. Olha, eu estarei pronta em cinco minutos. Um beijão, meu amor. Tchau. Marizinha? Marizinha, minha cama. Marizinha? Tchau, tchau. Me chamou, né? Oh, meu Deus, Marizinha, olha. Eu vou viajar com o Roberto. Sim. Quando ele chegar, você cuida dele bonitinho para mim, enquanto eu arrumo as minhas coisas? Sim, Tiara. Ai, você é uma gracinha. Marizinha, você é lindinha. É tudo bem, Tiara. Obrigada, Marizinha. Tchau, apareceu. Você está vendo? Depois que eu morro, a viúva arruma as coisas para o próximo. Marizinha, Marizinha, você não pode deixar minha viúva viajar com esse tal de Roberto, hein? Não pode. Se você não se casar com a viúva, eu vou ficar vagando pelo espaço. Sim, mas eu primeiro defunto em órbita. Está aí, Marizinha. Está chegando o explorador de viúva. Cuide do nosso patrimônio, Marizinha. Deixa eu correr. E agora? O senhor? Oi, como é que é? Tudo bem? Você está bem? Você é o criado da viúva? É, senhor, criado por profissão, né? Candidato a Mariza sem vocação e sem nenhuma esperança de chegar a ser titular da posição. Posso entrar? Depois que a avó esteja voltada, a casa é sua. A viúva está lá dentro, dando os últimos retoques na herança do falecido. Entendeu como é que é? Fica à vontade, viu, Felipe? Hoje não. Não está certo. Mala pesada. É, tem umas coisas aí. Coitado do falecido, né? É, senhor. Mas também estava caindo pelas tabelas. O que é isso? Descanse em paz, Marizinha. Porque a sua mulher agora vai entrar numa boa. O falecido não reage, calma. Deixa isso pra lá. Bem, eu vou dar uma olhada na minha futura casa. Hã? Na minha futura casa? Sim, sim, sim. Vou dar uma olhada. Tá bem, senhor. Ih, falecido. Estás com ordem de despejo. Vai ser despejado. É tua chance, Marizinha. Abre a mala dele. Sim, deixa comigo, deixa comigo. Abre a mala dele, é comigo mesmo. E aí? Ué, o pijama? Ih, ele não dá com o moço intenções. Ele vai tirar o senhor das arrasadas do cabelo. Isso desmoraliza ele, Marizinha. O que é que eu faço? Vem. Eu te dei uma ideia. Vou botar tudo dessa sala dentro da mala. Pega as coisas, Marizinha. O cindeiro, as tatuetas. Vai, Marizinha, pega tudo. Come. Castiçais, velas. Brataria. Deixado na imagem. Marizinha, vai, Marizinha. Os pratos. Telefone. Puxa o fio, Marizinha. Tá tudo aí. Tem mais coisas, Marizinha. Calma, calma. As coisas daquelas que não tem nada de cara. A minha jacobia, moço. Não sei o que ele vai. Não, não. Agora fecha a mala e disfarça, Marizinha. Bela casa, hein? Mas que bela casa. Você gostou, né, senhor? Ah, maravilha. Caso com a viúva, né? Manda um retrato do falecido pro museu. Acho que é isso. É. Vamos ficar na vida mansa. Oh, Roberto, meu querido. Sempre foi um grande sonho meu viajar com você. Meu amor. Querida, nós vamos dar a volta ao mundo. Ah, minha, que é isso? Eu nunca vi dar a volta ao mundo só de pijama. Que conversa? Roberto, meu amor. Eu posso guardar a minha estola na sua mala? Claro, meu amor. Pode sim. E agora, Marizinha? Ah, que é uma gracinha. Mas o que é isso, Roberto? O meu telefone. A estátua preferida do falecido. Deus que... Ah, meu Deus, que horror. Isso, como é que isso foi parar aí dentro? Você é um ladrão. Ah, um vigarista, Marizinha. Chame a polícia, Marizinha. Não tem telefone. Põe-me pra fora, Marizinha. Não é um vigarista. Oh, Marizinha, fala pra ela. Explica que eu tava lá dentro, papai. Oh, ela sabe de uma coisa. Olha-se daqui pra fora. Não vai ficar senão, hein, meu irmão. Não vai ficar senão, hein. Marquei tua cara. Marquei tua cara. Não vai ficar senão. Mas do que você tá rindo, Marizinha? Eu sou um túmulo. O que é isso? Se não aperto pra você, Marizinha, vai firme. Você viu só? É. Mais um que se faz. Pois é. Mas onde você vai, Marizinha? Afinal, eu fiquei. Ainda bem que eu tenho você. Não é o que... Marizinha, o pior é que eu não tenho a senhora. Isso aí, Marizinha. Capricha, capricha. Ai, Marizinha. Eu preciso tanto de você. A senhora conta comigo. Eu tô aqui com essas coisas. Eu preciso muito que você me ajude, Marizinha. Eu sempre ajudei a senhora. Ah, Marizinha. Sim. Eu preciso que você me ajude a tirar a roupa. Sim. Ai, eu não falei que era mole, Marizinha. Eu não digo... Aqui, não é melhor tirar a roupa no quarto? Não, Marizinha. Eu prefiro que seja aqui mesmo. Aqui na sala, é... É melhor no quarto, não é só ficar mais à vontade. Bom, já que você e o feixe não vão amarecer. Não, não é melhor tirar a roupa. Ai, você leva ela lá pra dentro? Sim. Abre, tira a minha roupa e pendura no armário. É duro ser criado de viúva a bobo. Show, falecido. Pode virar. Mariana, não. Eu quero a minha mulher. Eu sou... Cultura é imprescindível. Não, é imprescindível. Esses dois parecem um do PMDB e outro do PT. Só vivem brigando. Tá tudo bem aí, Mariana? Bem nada. O Heraldo continua brigando comigo. Mas é claro que eu tenho que brigar. Ela é uma imprestável. Calma, seu. Sabendo usar, não vai faltar. A Mariana até hoje nunca foi capaz de ler Gabriela Cravo e Canela. A coitada nem sabe o que que é isso. Ah, mas pera aí. Se ela tem uma boa canela, a Gabriela então, pelo amor de Deus. E só por causa disso ele fica pegando no meu pé. Só no pé? Ah, mas eu não desci, né? De desperdício. Heraldo, eu não sou tão vazia assim. Claro que não. Claro que vazia. Enchimento aí é que não falta. Olha aqui, a Mariana nunca lê nada antes de dormir. O senhor não acha, por exemplo, que ela deveria estudar um pouco antes de dormir? Bom, se fosse comigo, eu não ia dormir, eu ia estudar. Estudar o quê? Anatomia. Olha aqui, Mariana, olha aqui. Ou você muda de uma vez por todas, ou se não, olha, eu largo você. Eu largo, hein? Alargo. Olha, e quer saber de uma coisa, Mariana? Até nunca, sabe? Até nunca. E eu quero que você se machuque, se machuque. Heraldo, Heraldinho, meu tio. Olha aqui, saca maluco, eu vou é faturar nessa praça, tá? Parasitando. Aí, certo. Eu e aqueles que aplicam no Open. Sim. E as adivinhações, como é que vão? Boas, sempre boas. Não falha uma, tô cada vez melhor. Ah, é? Então quer dizer que você está sempre adivinhando de onde vêm as pessoas, só de olhar pra elas. Lógico. Pois é, mas aquele que vem ali, ó, tá vendo? Ah, isso aí, por exemplo, por um bocadinho. Ele foi lá no banco pedir empréstimo. Em banco? É, porque já me deixou ele assim. Ah, é? Oi. Ó, olha essa aqui, Mariana. Ai, que ocorre. Ai, ai, ai. Ai, essa vem de um pacientinho lá do Aterro, sabe? Já foi assaltado, ó, e eu. E aí, não foi esse caso assim. Ah, é? Será mesmo? É. Eu vou lá perguntar. Vai, vai, vai. Nessa praça só tem uma... O que é a Leão? Não, ela não quer. Ô, doutor. O que é isso lá, não? O que está ferido? Não. Precisa ser medicado. Ah, sim? Vai, primeira. Senta os dois na cadeira, hein? Os dois, doutor. Sim, sim. Não. Ai, ai. Ô, doutor. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Assim. É. Primeira, vou ligar a chave. Opa, opa. 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 Ninguém vai me botar em cana, não, merô? Peraí, 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 peraí. Lugar de ladrão na cadeira. Vamos andando, seu safado. Vamos andando. O ladrão virou quarto. O ladrão virou ladrão. Eu sou óbvio, me peraí. Adeusinho, doutor. Já, que saca maluco. O que eu vou é faturar nessa praça, sabe? O amigo vai querer também uma consulta, não? Não, obrigado. Não preciso disso, não. O senhor é que continua sempre aí sentadinho, né? Não quer nada com serviço. É, eu e alguns constituintes, né? Sei. E as adivinhações, como é que vão? O senhor continua adivinhando de onde vem as pessoas? Senhor, eu não falho. É só eu olhar e já sei de onde vem. Já, por exemplo, esse vem do rock. Acabou de mim, agora, do imbalo do rock. Ele veio, é do rock. Eu conheço tudo. Essa aí, por exemplo. Ih, coitadinho. Essa veio de cubacão. Cubacão. Ué, esse que vem aí. Do Chile. 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 Ah, vá, vá. Você não adivinha nada? Como não? O que é? Vos que também. Vos que também catilina, a búlter e paciência nossa. Nossa senhora, mas só dá louco aqui. Pode estar de luto. Escuta o que é. O seu livrozinho está de luto, é? Luto. Tchê. Ab Jove Principium. Sim, eu estou perguntando se está de luto, porque naturalmente morreu a alazinha que vivia com ele. Não, 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 não. Ab Jove Principium é latim e significa comecemos pelo princípio. Mas me diga uma coisa, meu bom mendigo. Por que é que o senhor me perguntou se o meu livro está de luto? É, porque naturalmente eu perguntei, já falei, deve ter morrido ela, que ela é a companheira dele, né? O livro, ela morreu. Ah, a companheira dele. Não, não, olha. Ab Ovo. Não, pera aí. Não vem com esse negócio de ovo aqui, não. Não, 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 não. Ab Ovo em latim significa pra começar. Muito bem. Pra começar, isto aqui é um livro de latim e eu estou estudando latim. Ah, tá certo. Acta est fábula. É, fábula, tá certo. Sei lá o que que é. Olha aqui, chico. Olha, tu vai estudando, vê se não me atrapalha com a tua fábula, que eu vou tirar meu soninho aqui, tá certo? Vê se não me enche não, tá? É isso aí com a tua fábula. Você não quer nem saber. É isso aí. E agora, o vencedor, o mais belo gladiador de todo o Império Romano. O vencedor é Andróclis. Beijo. Escavinha boa, boa, muito boa. Não boa. Capitiski resmagismendibus. Pankoncelerati similis visa. Escavinha boa, boa. Eu quis dizer que este sujeito está mais para maluco do que para mal sujeito. Boa, boa, muito boa. Escavinha boa, boa. Escavinha boa, boa. Muito bom, bom, muito bom. Vamos pegar minha biga e vamos lá para o covo. Dota venha, dota venha, parem. Eu, Ad infinito, sou o imperador de Roma. Está vendo o engano? Você ainda não é o vencedor. Está faltando a prova dos leões. Solte a escrava. Você terá julgado aos leões. Entrem. Entrem. Filha de justícia. Ad bestia. Ad bestia. Eu não quero ser cova de leão. Eu não quero ser tirador de leão. Eu não quero a minha ladinha. Mas calma, eu não quero a minha ladinha. Eu quero a minha escrava, eu não quero ser coberto ao leão. Não, não. Você não quer o leão. Calma, meu bom mendigo. Calma, calma. Ad jove principium. Calma, meu mendigo. Calma, calma. Por favor, fale com calma que eu não estou entendendo nada. Ad jove principium. Eu não quero... 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 O que? O que? Você? Você? Seu... 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 Sua coisa bionico. Mas você que roubou a minha... 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 Mas eu não quero... Eu não sei que... Eu não sei o 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 que... Eu não queria me fazer de chiclete para ele. Eu não quero... Oh... Oh... What a pity, what a pity. I wish to think the matter over. Onde? There is no danger. Come here, doctor. Please, please, please. I have a headache. Oh, no, no. Oh, it's nothing. It's nothing. I am afraid. Oh, it is true. It is true. It is true. Oh, my God. My God. My God. Oh, Pani. Thank you. Thank you nicely. Thank you. Thank you. I am sorry. Oh, my God. I am sorry. Qualquer coisa. Sabe quem é esse aí? Esse aí é um vestidor americano, sabe? Que botou tudo na bolsa de valores e ciflubaco. Te manda vem ser retaliações porque esse lugar aqui é meu e te manda que vem chuva. Oh, don't be Christ. Don't be Christ. Oh, meu Deus. Vida. Vida. Oh, minha vida. Vem, minha vida. Peraí, peraí, cara. Peraí. Que isso? Me devolva. Seu guarda. Que isso? Está aqui, seu guarda. Viu? Quando eu devolvi tudo, seu guarda. É, seu guarda. Já devolvi tudo, seu guarda. É isso aí, cara. Ladrão tem medo aqui apanhar. Puxa. você roubou o meu coração e não precisa devolver a moreca, eu vou prendê-lo no chato meu coração, ladrãozinho, eu aqui a morequinha, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui baixada para o menino, é sinal que eles te pegam como presunto, hein? não, Geraldo, eu não vou estudar não, afinal de contas, eu sou um poliglota, eu sou um poliglota, o que que é isso? esses dois, quando casaram, a lua de mel não vai ser na cama, não, vai ser no ringue o senhor sabe que o Geraldo continua o mesmo? mas é claro que eu continuo, ela é uma inútil não, pera aí, tio, o que é isso? para com isso, você é que é uma besta, porque ela tem mil e uma utilidade agora ele cismou, porque eu tenho que estudar línguas e claro que tem que estudar que bom, então se tiver para estudar línguas, começa aqui pela linha eu não sei porque eu preciso saber idiomas ah, não precisa, não é? ah, não precisa, você não sabe porque você é uma cabeça mole? tia, pera aí olha como ele me trata o senhor acha que eu sou cabeça mole? não, cabeça mole, a senhora pode não ser, mas a senhora tem tudo durinho o tempo olha, é o seguinte, atualmente urge que saibamos falar línguas como inglês, francês, italiano, castelhano espera, Heraldo, para namorar, não precisa saber essas coisas, as suas mãos bom, se eu namorasse com a senhora, eu namoraria por outros métodos pera aí, que métodos? métodos braile, é só na palpação olha aqui, Marina ou você passa da mais valor ao estudo e à cultura ou eu deixo você para a titia não, não faz isso não, senhor que maldade é essa comércio? não vai deixá-la para a titia, não deixa ela para a titia tem que saber de uma coisa, Marina até nunca, sua ignorante meu pai, eu não sei se adorou Obrigado, meus colegas aqui reunidos no final deste programa no Natal Especial Queremos agradecer a você e a desejar um feliz Natal Cheio de alegria, cheio de prosperidade, cheio de amor, cheio de paz e muita grana E aproveito para agradecer você em casa pelo hipótese que você tem nos dado Muito obrigado E a vocês do auditório também quero agradecer pelo mundo que vocês têm colaborado para o sucesso deste programa Um brinde, um brinde ao domingo de graça E aos meus colegas, câmeras, iluminadores, as costureiras Obrigado Enfim, tanta gente me perdoe se não disser tudo Que é muita gente A vocês muito obrigado e acreditem que vocês são muito importantes neste programa Muito obrigado É, já vi que o amigo está passando uma fase difícil, hein Dá, dá pra notar, senhor? Dá, dá pra notar, sim O senhor não quer um trabalho, não? Não, senhor, trabalho até que eu não estou querendo muito de novo Agora a gente te dá um serviço Ou vice-versa, se não tiver serviço eu até nem gosto do trabalhinho Essas coisas E o que o senhor sabe fazer, hein? Eu sou adivinho 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 Eu fazendo adivinho Eu vou olhar pras pessoas e adivinho já o negócio das pessoas Eu já adivinho tudo Veja bem, essa que vem aí, presta atenção Essa, por exemplo, foi no supermercado e ficou de cabelo arrepiado Por quê? Ah, por quê? Por causa dos pretos que ela viu lá Deixa comigo Olha lá, todo arrepiado quando viu os pretos Esse aí, por exemplo Esse aí vem de um comício Ah, vá, vá, você não adivinha nada Olha aqui, eu pedi a entrada Olha o que você trouxe aqui O que que é isso? Tem toda a razão Ela pediu a entrada Eu trouxe a saída Para, senão eu vou fechar pro almoço Espera aí, calma Nós estamos morrendo de fome, garçom Vamos lá no inferno Como a diabinha dessas Eu abri um restaurante no inferno Estou notando que você está usando uma cueca branca com listrinhas azuis, Watson Boa, Sherlock Como é que você chegou a essa conclusão? Elementar, meu caro Watson Você simplesmente esqueceu de colocar suas calças Obrigada E aí Obrigado.